Boa bola na boa o Osvaldo, ele é muito rápido, tem o Jadson, tem o Aloysio, tem o Luiz Fabiano, Jadson deu o tapa, colocou na frente, Aloysio entrou pra fazer o gol, de calcanhar pro Jadson, vai marcar, chutou, é golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aço, 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 Jadson, para levar a loucura, a torcida São Paulino e todo o Brasil, para tudo, que toque de calcanhar do Aloysio, que foguete do Jadson, que o Campestrine nem viu por onde a bola passou, vale a pena ver de novo, Jadson, salve o tricolor paulista, São Paulo 1, Arsenal de Saran de 0!